Cinco ex-BBBs que não ganharam mais ficaram milionários. Marcela McGowan, a médica integrou o elenco da 20ª edição do reality show da Rede Globo. Enquanto ainda estava confinada, o curso online ministrado pela médica sobre autoconhecimento e sexualidade feminina vendeu cerca de 1,1 milhões de reais para 2 mil interessadas. Foi a 12ª eliminada, mas saiu da casa com um valor muito próximo do prêmio, só com sua ferramenta de educação. Depois que deixou o programa, Marcela continuou a falar sobre sexualidade feminina em suas redes sociais, que hoje reúne quase 6 milhões de seguidores. Ela ainda fatura, fazendo publicidade para algumas marcas famosas. Fernando Fernandes, o atleta participou da 2ª edição do programa, em 2002, sendo eliminado na terceira semana. Após o BBB, ele seguiu a carreira que já tinha como modelo. Em 2009, sofreu um acidente automotivo e ficou paraplégico. Para se recuperar do acidente, Fernando começou a treinar para a canoagem. Ele se tornou o tetracâmpeão mundial na modalidade, com patrocínio da Nike e da Go. Em 2022, se torna apresentador do reality show no limite. Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, ela integrou a edição de 2020. Bianca entrou para o programa, com milhões de seguidores nas redes sociais, e já tinha uma carreira consolidada, mas queria expandir seu público para fora da internet. Dona das marcas Boca Rosa Beauty e Boca Rosa Real, Bianca aproveitou o programa para divulgar seus produtos. Seu objetivo foi cumprido, as vendas dos produtos triplicaram, e a marca teve faturamento de 120 milhões de reais, mesmo em ano de pandemia. Manu Gavassi participou da edição 20 do programa. Antes de entrar no BBB, Manu já acumulava milhões de seguidores, e já tinha passagens por novelas da Globo. Ela criou uma estratégia de marketing que marcou a sua passagem pelo programa, deixando mais de 100 vídeos gravados. Ficou em terceiro lugar, levando do programa o prêmio de 50 mil reais. Após sua participação, fechou contratos milionários com marcas famosas, faturando milhões. Jonas Solzbach, integrou a 12ª edição, terminou em terceiro lugar no programa, levando para casa 50 mil reais e um carro. Após a saída, voltou a trabalhar como modelo, profissão que atuava antes de entrar na casa, e começou se tornou influenciador digital. Logo após, ele e mais alguns amigos fundaram o projeto Fitness Mahamudra. Nas redes sociais ele possui 3,3 milhões de seguidores, além de divulgar o trabalho como instrutor físico, também faz publiposts para grandes marcas.